DJ Mandrake, 100% original Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra biela Ah, 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 ah Pra na chica dela Ah, 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 ah Pra na chica dela Ah, 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 ah Pra na chica dela Vou tocar profissional Oh, mas que mamada legal Mas que mamada legal Pá, 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 pá Pá, pá Pra na chica dela Pá, pá, pá Pá, pá Pra na chica dela Mamá, 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 vai Mamá, 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 vai Até me convencer Se você convencer Eu nem vou te comer Mamá, 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 vai Mamá, 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 vai Até me convencer, se você convencer, eu nem vou te comer DJ Mandrake, 100% original Ela com seu jeitinho meigo e boca profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra vieira Ah, 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 ah Pra na teca dela Ah, 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 ah Pra na teca dela Ah, 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 ah Pra na teca dela Vou tocar profissional Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Na teca dela MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Vai até me convencer, se você convencer, eu nem vou te comer